Oi pessoal, bem-vindos aqui à minha Crônica Eletrônica do Outro Lado da Notícia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre televisão. De vez em quando é necessário a gente falar desse assunto. Dizem por aí que a Globo é que está aí indo à falência. Porque demitiu esse, demitiu aquele. É verdade mesmo, o Globo está enxugando. Mas quem acaba de dispensar o indispensável Roberto Cabrini foi o SBT. E parece que o SBT estaria preparando agora um pacote com 500 demissões de funcionários até o final do ano, que seria para equilibrar as contas. Mas gente, como é que é isso, hein? O Silvio Santos acaba de comprar a exclusividade da transmissão dos jogos da Taça Libertadores da América. Que era um produto da Globo e agora virou do SBT. É um grande negócio. A Comebol ofereceu a Globo por 60 milhões de dólares. Põe dinheiro nisso. Nem a Globo quis. Aí o SBT pegou. Acredito que por um valor menor. Sei, metade, talvez um pouco menos. Segundo a reportagem do site Notícias da TV, lá do Daniel Castro, que é um dos melhores sites com notícias de televisão que tem no Brasil, o Silvio Santos teria chegado à conclusão de que as reportagens exclusivas feitas pelo Roberto Cabrini já há tantos anos não dão retorno publicitário, não atraem anunciantes, além de custar muito caro para produzir. Ou seja, estariam dando prejuízo. E por isso ele foi dispensado. Eu não consigo entender muito essa conta, embora eu já tenha sido beneficiado e tenha sido prejudicado por esse mesmo tipo de raciocínio. Já fiz muitos programas também. Será que é só mesmo a audiência e o dinheiro dos anunciantes que interessa para as emissoras de TV? Só a publicidade? É, né? Sempre foi assim. Mas está na hora das emissoras de televisão colocarem um pouco a mão na consciência e repensar esse raciocínio, essa filosofia que, no meu modo de entender, está completamente comprometida. Essa é uma mudança que depende não só do desejo das emissoras de televisão, principalmente, mas não só. Depende também de uma mudança de postura do mercado publicitário, dos anunciantes, das agências de publicidade. Que precisam enxergar o valor da reportagem, o valor daqueles programas que são, às vezes, experimentais, que são realizados graças à ousadia e ao arrojo de profissionais e que talvez não dêem tanta audiência, talvez não dêem de imediato aquele retorno publicitário desejado. Mas dão credibilidade. Como é que você enxerga as emissoras de televisão hoje? Como você enxerga o Silvio Santos, se fosse resumir numa palavra ou numa frase? Como você enxerga a Globo, a Record, a Gazeta, a Band? Enfim, se fosse definir numa frase só. Aliás, esse é um bom exercício para você colocar aí nos meus comentários. Como você resumiria a maneira como você enxerga uma emissora de televisão, seja ela qual for, em apenas uma frase? Bom, mas é o seguinte, precisa ser revista essa lógica, essa mentalidade, porque a televisão, no meu modo de entender, não é só um espaço para venda, vender produto, chamar anunciante. Senão, daqui a pouco, toda emissora de televisão vai viver, vai se transformar numa TV de anúncio. Só vai ter anúncio um atrás do outro. Não é isso que a gente quer, não é isso que o telespectador deseja. E o principal cliente das emissoras de televisão somos nós, telespectadores. Eu hoje sou um telespectador profissional, mas sou um telespectador. E a gente quer mais qualidade. Perder, dispensar o Roberto Cabrini, é nunca ter entendido a diferença que ele faz. Boa sorte ao SBT e a todas as emissoras. Boa sorte ao SBT e a todas as emissoras.